Esta é uma mensagem em áudio de Kryon, por Lee Carroll, com tradução para o português, por Gustavo Amorim. O título desta mensagem é A Canalização dos Cristais, Parte 2. Ela foi dada em Monte Ida, Arkansas, Estados Unidos, em 9 de junho de 2016. Esta e outras mensagens de Kryon você encontra no site www.kryonportuguese.com Saudações, meus queridos. Eu sou Kryon, do Serviço Magnético. Esta é a segunda vez que nós viemos diante de vocês neste lugar mágico. Fazendo uma revisão, este é de fato um mágico nodo cristalino. E a mensagem hoje, a segunda em uma série de quatro, é complexa. E portanto, vamos lentamente. Há muitos de vocês aqui que não necessariamente estão interessados na minúcia e não necessariamente ouviram as outras mensagens. Talvez seja a primeira vez que você se coloca nessa energia da canalização. E então, eu me dirijo a você primeiro. Meus queridos, esta é uma oportunidade para vocês sentirem o amor do Espírito. A fonte criativa está aqui. E sem quaisquer palavras, você pode sentir o amor e a compaixão por você. Não há agenda. Você pode sentar-se nesta energia e ter uma cura, se quiser, por conta própria. Não há instruções, não há nada a fazer. Alguns outros estão muito investidos na informação e querem mais. Eles querem saber as minúcias. O que é sobre a energia cristalina que está acontecendo no planeta? Como isso se encaixa em sua vida? É uma canalização complexa. Ela não precisa ser. Mas a visão tendenciosa da humanidade e a simplista frequentemente cria um quebra-cabeças quando não precisa ver um. Portanto, vamos começar com uma premissa e vamos desenvolvê-la. A premissa é esta. Vocês estão aqui em um nodo cristalino físico. A montanha abaixo de vocês contém muito mais do que até mesmo os geólogos suspeitam. Ela desce profundamente profundo. Eu disse isto porque é uma montanha que está de cabeça para baixo. E, portanto, surpreenderia até mesmo aqueles que são experts. quanto há aqui. E isto afeta o planeta. Afeta o planeta especialmente metafisicamente. Mas isto é físico. E os atributos dos cristais de quartzo físicos falaremos mais daqui a um momento. A segunda coisa que discutiremos que é total e completamente separada do físico é a rede cristalina do planeta. Que não é física. É completamente esotérica. É uma rede energética que tem o nome cristalina devido ao seu atributo de lembrar-se. Portanto, vamos separar estas agora e para sempre nesta discussão. Os cristais de quartzo para quais vocês olham, que vocês mineram, com os quais vocês trabalham hoje e que falamos sendo o próprio nodo é físico. A rede cristalina do planeta não é? É invisível? Mas nós a chamamos de rede cristalina devido aos atributos de lembrança. Portanto, vamos retornar ao físico apenas por um momento. Eu quero que você observe algumas coisas que são interessantes desde o início dos tempos. Vocês adoram cristais, não é? E já dissemos isto ontem, mas vamos aumentar todas as vezes que um cristal, cristal de quartzo, é retirado do solo e toda vez que é um trabalhador de energia que sente algo, é algo benévolo. Todas as vezes. Quantos bilhões de cristais há neste planeta que são levados para casa para que eles possam desfrutar dele? Envolvendo-os talvez em cada sala de sua casa se forem sensíveis. Por que vocês fazem isto? E a resposta é porque cada simples cristal, se ele conversa com vocês, se você sente sua energia, ela é benévola. você nunca retira um cristal do solo e ele vem e diz há destruição à frente. Quais são as probabilidades? Quais são as probabilidades? De um fenômeno geológico que cresce no solo com o tempo e que vocês colhem como ser humano e que dá a vocês benevolência. Há algo acontecendo aqui. Não pode ser uma casualidade da natureza. Você nunca vai a uma loja de cristais onde eles organizam os cristais de acordo com bom e mal, escuridão e luz, perdição e alegria. Cada simples cristal, não importa que tipo seja ou os atributos que ele pode ter que são geológicos, eles são benévolos. Eles cantam para vocês, alguns conversam com vocês, alguns simplesmente permanecem lá e vocês querem meditar ao redor deles porque te fazem se sentir bem. Ele tempera a energia para que possam fazer um melhor trabalho. Pensem sobre isto. Nos últimos anos, vocês até mesmo começaram a categorizar os cristais metafisicamente vocês já ouviram falar sobre o cristal lemuriano? Agora, de acordo com o dono desta terra, um cristal lemuriano não é uma denotação geológica, é uma denotação energética e não é interessante o nome que vocês escolheram. Lemuriano, cristal lemuriano. Por que isto? E o motivo, meus queridos, é porque um trabalhador de energia e uma velha alma até mesmo que possam discordar o que e onde foi a Lemúria, é um conceito de um início original. Portanto, a humanidade está até mesmo começando a despertar para um novo potencial do que os cristais estão tentando dizer. Um cristal lemuriano, a propósito, pode ser identificado de acordo com o guardião da terra por aquilo que é físico e, no entanto, é uma designação esotérica. Vocês estão perto de compreenderem um pouco mais sobre o que eles estão tentando dizer a vocês. Todos eles são benévolos, cada um deles, desde o menor até o maior. Em alguns momentos, muitos de vocês entrarão em um veículo e irão para onde está a escavação, onde vocês poderão caminhar, onde vocês poderão literalmente se relacionar com eles no solo. Isso é especial. Vocês encontrarão alguns. Vocês poderão até devolver alguns. Por que vocês fariam isso? E a resposta é alguns têm mensagens diferentes. Alguns têm donos diferentes. Que tal isto? eles se aliam então com a consciência de um ser humano individual? Agora, eu preciso dizer a você sim ou não para um grupo como este? Eles chamam vocês. Há muito mais cristais do que há humanos. Então, muitos podem chamar de formas específicas. É uma ideia deliciosa o que traz vocês aqui. É o que põe um sorriso em sua face quando vocês olham para eles. Este é o cristal que é físico. Este é o cristal que é físico. Eu quero que você se lembre desses atributos. Agora, conforme falamos sobre aqueles que não são físicos. que são o que nós chamamos de atributos da rede cristalina. E então, nós descreveremos o relacionamento entre o nodo físico aqui e o esotérico invisível que é a rede do planeta chamado cristalina. Lembre-se, um é físico, o outro não. o que é a rede cristalina? O que é a rede cristalina? Nós já ensinamos, já descrevemos, mas aqui, neste nodo, é onde tudo se reúne. eu quero dar a vocês uma história para que vocês possam realmente compreender para que é a rede cristalina e o que ela faz e como funciona. Imagine nesta mesma terra, imagine uma batalha. Frequentemente, são irmãos contra irmãos. É a guerra civil. Imagine que você está nesta guerra e você é um soldado e você não é um guerreiro. Provavelmente, é um fazendeiro. Você recebe uma arma, você representa uma ideia, você é colocado no campo de batalhas, recebe um uniforme que provavelmente não se encaixa. Alguns de vocês usam sapatos, outros não. Imediatamente, na batalha, a bala encontra sua marca e você sabe que está mortalmente ferido. Você cai no chão. Eu quero dizer algo a você. todos os homens e mulheres morrem de forma diferente. Mas há uma coisa que vocês têm em comum. Naqueles últimos momentos da morte, vocês esquecem-se da batalha, vocês não se importam quem vence. você sente o sangue partindo, a força vital indo embora e é verdade o que eles dizem. Que a alma e o cérebro cooperam para desacelerar as coisas por um momento ou dois. E aquilo sobre o que você pensa não é sobre a batalha. Seus ouvidos não ouvem mais. seus ouvidos não ouvem o barulho da batalha, os gritos e as armas. ao contrário, vocês ouvem sua mãe. E o amor assume. Não importa o que eles dizem nos últimos momentos da morte, o amor e a compaixão vencem. E mesmo que você esteja ferido, mesmo que sua boca possa estar reclamando, a sua alma e seu cérebro estão assumindo. O sorriso de sua mãe, seus irmãos, e irmãs talvez de seu parceiro ou parceira. Há drama lá. Uma morte que ocorre e então tudo está em silêncio. E nesses campos de batalha dessa guerra civil, há dezenas de milhares dessas histórias. Agora eu quero perguntar algo a você. Ser humano, agora, hoje, alguns de vocês entraram naqueles campos de batalha porque eles foram preservados como monumentos do que colocou este país em uma atitude que ele tem hoje. e se você for sensível e você entrar naquele campo de batalha, pergunta, você sentiu ou sente algo? E alguns de vocês dizem, ah, sim. Alguns de vocês ficam desconfortáveis porque o seu registro akáshico está começando a revelar coisas. Alguns de vocês, que não tiveram uma experiência lá, sentiram a si mesmo. pergunta para que você pondere o que está acontecendo que faça com que você sinta alguma coisa. A terra tem uma memória? É um playback? Você aperta um botão? Você vê um vídeo? E a resposta é, na verdade, sim. É isso que a rede cristalina faz. Ela se lembra das coisas mais dramáticas da história que aconteceram. Não apenas nos campos de batalha. Estou falando sobre o que vocês chamariam o continente americano aqui e agora. Eu quero falar sobre isto. Crianne, por que você não fala sobre os indígenas da área na América? Eu direi algo. Primeiro, não havia muitos deles. Em segundo, eles estavam aliados com a terra. Eles conheciam Gaia. Antes deles confrontarem aquilo que foi a influência europeia, eles estavam em casa com Gaia. Não havia muitos dramas. A rede cristalina era quase neutra. Eles sabiam sobre as energias dos ancestrais do norte, do sul, o leste, o oeste. Não, estamos falando sobre vocês. Eu quero falar sobre a sua linhagem. Mulheres, ouçam. Porque isso está em seu acássico. Se você está aqui como uma americana, isso está em seu acássico. Ouça. Imagine uma jornada que pode ter durado anos. Onde você vai do leste para o oeste. E onde era tão comum vocês terem filhos que vocês perderam. Era tão comum que vocês perdessem mais filhos do que conseguiram manter. Eles ou morriam no nascimento, quando você estava sozinho ou com ajuda, ou logo após. Você sabia que as mulheres caminhavam ao lado das carroças? Elas não subiam nas carroças. As carroças precisavam ser preenchidas de coisas. Vocês sabem disso, não é? Todos que faziam a viagem caminhavam. As mulheres, para elas, era especialmente difícil. Pois elas estavam grávidas e elas não paravam enquanto elas estavam tendo os filhos. Vocês perdiam muitos. Eu quero dizer, a terra está cheia de pequenas covas que sem nomes. Era tão comum. Mulheres, vocês nem mesmo deram nomes às crianças até que tinham três meses de idade, porque vocês não sabiam se vocês as manteriam ou não. Isso está em seu acássico, isso está na rede cristalina desta terra. Agora, o que isso diz a vocês? Muitas coisas. Primeiro lugar, a terra tem memória. Esta é a rede cristalina. Se você olhar para este mundo, o que definiu a humanidade como vocês a conhecem hoje? E a resposta é guerra, sofrimento e drama. É isso que define. isso define você, define a Europa, a América do Sul em todas as partes. Onde quer que se esteja e com os idiomas que se falam, tudo tem a ver com a guerra. As coisas mais profundas que sentem conforme caminham por aí têm a ver com o sofrimento. e meus queridos, esta é a lembrança da rede cristalina. Agora, a rede não criou o sofrimento. Ela só se lembra dele. E esta é a função da rede. Ecoar a natureza humana. Prover uma linhagem de lembranças para alimentar o acássico. E é por isso que nós sempre dissemos aquilo que a consciência faz permanece no planeta. De repente, de repente, vocês têm uma mudança. E a mudança que vocês têm em 2012 é aquela que foi dada por quase todos os antigos do planeta. e de repente, este nodo se torna ativo. Este nodo é físico. E o que eu disse a vocês sobre os cristais? Eles são benévolos. Há um motivo. Eles têm esperado por todo este planeta. Eles dão a vocês mensagens que vocês desfrutam, que vocês sentem. E de repente, eles têm uma mensagem grandiosa. Porque eles estão começando a acelerar a rede invisível com informação benévola que irá temperar todo o sofrimento, toda a guerra e começará a reescrever a rede cristalina. eu direi quais são as mensagens para aqueles que são sensíveis o bastante para ouvir e compreender um cristal à sua frente em sua beleza em sua transparência. A mensagem é difícil é a reescrita do futuro. reescrevendo o futuro. Começa a dizer a vocês sobre um futuro que vocês não conhecem. Nós chamaremos de história futura porque quase cada simples alma antiga carrega uma visão tendenciosa de lembrança que diz que vocês estão condenados. Olhem para seus filmes se vocês estão condenados. todos os contadores de história as melhores histórias que surgem são aquelas que vocês têm porque estão condenados. Falam sobre os dias após a guerra. Mostrem-me os filmes as histórias os livros que falam sobre um novo planeta onde não há nenhuma guerra que falam sobre os quebras de cabeça que podem estar lá sobre a benevolência a compaixão a beleza eles não estão em lugar nenhum ainda mas eles estarão porque quando a rede for reescrita por este nodo no qual vocês estão e a aceleração que está vindo seus cristais começarão a falar com vocês e eles dirão você não tem nenhuma ideia de onde está indo é belo reescreva aquilo que você considera ser o seu futuro ouça isso é tão poderoso que pessoas pré-cognitivas aqueles que sentem um futuro ainda estão sentindo um velho futuro e repetidamente eles darão a vocês informações dizendo que isto é horrível e isto é horrível e vai acontecer eles só estão captando aquilo que já foi não o que é é por isso que este nodo está trabalhando como está trabalhando mais uma coisa muitos americanos não os nativos aqueles que vieram nos últimos 200 anos muitos deles dizem nós na verdade não temos nenhum ancestral querido Kryon como nós podemos honrar os ancestrais quando nós não temos nenhum nós somos de todas as partes deixe-me redefinir seus ancestrais americanos aqueles no campo de batalha as mães caminhando ao lado das carroças as famílias que não conseguiram aqueles que conseguiram vocês podem ter ancestrais de apenas 200 anos de idade estes são seus ancestrais estes são aqueles que formataram a rede e a lembrança que vocês têm uma das coisas mais controversas que eu posso dizer a vocês ao encerrar é que estes episódios na rede cristalina invisível tem tanto impacto para alguém que é sensível até mesmo para pessoas não tão sensíveis que se algo incomumente trágico acontece em uma casa aquela energia particular permanecerá lá frequentemente até mesmo depois da casa ter sido destruída vocês chamam isto de fantasmas é um sistema de playback da rede cristalina em uma certa data uma certa época uma certa frequência vocês podem medi-lo instrumentos verão isso às vezes vocês verão a diferença entre um fantasma e o que vocês podem chamar de algo mais que tem energia é que este episódio particular você não pode interagir com ele ele não fala com você ele simplesmente toca e toca novamente e toca outra vez ninguém está aprisionado não há entidades mas ali é um vídeo esotérico e você pode contar com isto vocês podem preparar seus instrumentos suas câmeras e capturar esta é a rede cristalina a propósito quando se trata de coisas que fazem barulhos à noite vocês não têm nenhuma ideia do que estão vendo nenhuma os humanos categorizam tudo isto em uma única coisa incomum algumas delas são físicas outras são normais chegará um momento quando vocês rirão de si mesmos por terem medo de algo que era belo e então vocês compreenderão algum dia quando puderem ver coisas multidimensionais exatamente o que está acontecendo isso é o quão poderoso a rede cristalina querido Kryon você está me dizendo que quando se reescreve esta rede a partir deste nodo mesmo estas coisas poderão mudar e a resposta é elas mudarão vocês começarão a ver isto assombrações que não acontecerão mais energias que não poderão mais ser sentidas onde coisas trágicas aconteceram onde pessoas morreram flores crescerão onde nunca cresceram antes o sol sairá em lugares escuros esta é a predição do planeta depois de 2012 é o motivo para este lugar sempre esteve aqui esperando a mensagem para vocês especificamente reescreva o seu futuro agora os cristais em sua casa e todo ao seu redor não são apenas benévolos a mensagem é clara você tem uma visão tendenciosa de condenação limpe isto porque você não chegará àquele futuro que está lá quando você está sempre esperando o outro sapato se encaixar quando você está sempre esperando algo ruim qual é a sua visão tendenciosa sobre a sua vida qual é a tendenciosidade com relação a sua idade tudo isto pode ser reescrito e este é o lugar que fará isto se você é capaz de ir para a mina hoje ouça haverá alguns conversando com você mais do que apenas me leve para casa eles dirão ah nós esperamos milhões de anos por você leve-me para casa é um pouco diferente e assim é e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto